Oi gente, eu sou o Flávio, sou um dos arquitetos da AtoArquitetura e esse aqui é o último diário de obra dessa casa. Como vocês podem ver, ela já foi finalizada, já foi entregue para os clientes e agora eu vou mostrar para vocês como é que está. Pode adivinhar. Mais uma coisa também, a nossa cliente, ela fez essa casa tanto para alugar, como se ela achar algum comprador também para vender. Então esses são os dois objetivos dela, o principal é vender, mas se ela não conseguir vender, ela vai alugar no caso. Vocês podem ver que tem um portãozinho aqui, portãozinho de correr, a entrada para o motorzinho que vai ser aqui. Aqui você pode mostrar a fachada, como é que ele está ficando, a fachada finalizada, vocês estão vendo aí. Deixa eu ver, entrando para cá, então aqui onde a gente está agora é a garagem, é uma garagem para um carro só, que essa casa tem 70 metros quadrados. Pode adivinhar aqui, Rafa, para a gente mostrar, só mostrar o corredor aqui para eles verem, que dá acesso para o final do terreno. A gente deixou esse corredorzinho, pode ir aí. A gente deixou esse corredorzinho aqui, que caso futuramente os donos dessa casa, ou quem, não, provavelmente os donos que compraram essa casa, ou construir uma edícula lá no fundo, conseguem passar com os materiais por aqui, né? Então, por isso que a gente deixou esse corredor. Aqui, vocês podem ver, aqui, ó, onde vocês estão vendo esse detalhezinho aqui, aqui tem o cano da calha, né, que desce, como vocês podem ver, ó, sai aqui, a gradezinha, e vai para a rua, né? Se eu não me engano, aqui no Jardim Florença não tem rede de esgoto ainda, tá? Então, aqui é fossa, ok? Como vocês podem ver aqui, a gente fez uma janela grande, né, já pensando na questão da ventilação e da iluminação natural da casa. Se eu não me engano, ela tem 30 centímetros de feitoril. A porta da sala aqui, você pode vir aqui para cá, vem para cá. A porta da sala, vocês podem ver que ela tem um dentinho para fora aqui, né? E com esse dentinho, a gente ganhou uma abertura dessa porta para fora, porque a sala e a cozinha já é um ambiente pequeno, um ambiente integrado. Então, a abertura da porta aqui, ó, tá vendo? Pode vir aqui mais perto, tá? A abertura da porta, vocês estão vendo, ó? A gente ganhou esse espacinho da abertura, né? Aqui são as luzes. Eu não acertei onde acende. Aí. Então, tá ok. As tomadas, né, aqui provavelmente da sala. Da cozinha, o que separa os ambientes é apenas que na parte da cozinha tem o piso, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui no fundo tem a encanação da pia. Ali atrás tem a lavanderia, que eu vou depois para lá. Eu não queria mostrar essa porta, porque eu não gostei que a dona Marisol colocou ela. Mas colocou. Mas não gostei. Tinha que ser de madeira, dona Marisol. Vindo para cá, é o parque do fundo, como vocês estão vendo, né? Basicamente está tudo branquinho, né? Porque não tem nada. É branco. Só para vocês verem que os ambientes foram finalizados. Aqui é o banheiro. Pode vir aqui, Rafa. Deixa eu ver aqui. Olha o banheiro. Mais material, a Jota e tudo mais. Então a gente não fez. Jogou a abertura da janela lá em cima, ó. Como vocês podem ver. Pode voltar aqui, Rafa. Como vocês podem ver aqui em cima, ó. É uma janela grande, né? E quando você quiser deixar a janela aberta, a gente puxa aqui, ó. Deixa aqui encostada no pininho. E ela fica aberta. É uma janela pivotante, se eu não me engano. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas acho que é pivotante, sim. Ok? Aqui é o box. Vocês podem ver que eu sou grande, né? Então é uma dificuldade. Aqui na circulação tem o quadro de distribuição, né? Como vocês estão vendo, ó. E aqui é o quarto da frente, né? Vocês podem ver que ali é a rua, né? No caso aqui, essa aqui é a última rua do Jardim Florença, tá? É a última rua mesmo. Um pouquinho ali mais pra frente. Eles estão mexendo na parte do condomínio novo que estão fazendo, né? Vai ser um condomínio fechado. E todas as portas, como vocês podem ver, todas as portas são pretas. Ok? O ambiente todo é branco. E aí vai depender de quem comprar, quiser fazer alguma alteração na casa, dá pra fazer, né? Mas a base dela, ela é branca mesmo. Você pode vir pra cá, só pra gente mostrar desse ângulo aí. Aqui só pro pessoal ver o meu tamanho, o tamanho da janela, né? Pra vocês terem uma noção de escala humana. A questão da porta que eu expliquei pra vocês, daí agora acho que dá pra ver melhor, né? Se a porta fosse reta aqui, a gente ia perder mais um espacinho aqui da abertura, né? Então deixando a porta com esse dentinho, a gente ganha esse espaço que eu falei pra vocês. Vocês viram que no começo do vídeo eu mostrei o corredor, né? Eu entrei pro corredor. Aqui é o fundo do terreno, você pode mostrar? Aqui é a casinha que eles utilizaram pra guardar os materiais de construção, né? Mas se alguém for comprar aqui, vocês podem ver que dá pra gente fazer um espaço gourmet bacana aqui no fundo. Aqui no caso, é a lavanderia, né? Vocês podem ver que a lavanderia tem piso no chão, né? Óbvio que tem piso no chão. Mas na parede aqui tá na altura do peitorio, né? Deixa eu ver aqui. Provavelmente tá com água, né? Tá com água instalada. E a água tá geladinha até. A água tá gelada. Aqui é o fundo da casa, né? Eu vou ver aqui que carracão aqui vocês podem ver o fundo da casa. Ah, você pode vir pra mostrar até a platibanda aqui em cima? Pra vocês verem o fundo, né? A casa, o fundo do terreno todo aqui tá murado. Esse muro aqui deve ter cerca de uns 2,50 metros de altura, né? Eu tenho 1,88 metros. É, uns 2 metros, 2,20 metros por aí. Pode vir, ah. Então saindo do fundo aqui, só pra vocês verem a questão do corredor. Caixinha de gordura aqui no corredor também, né? Tem uma arandela aqui. É. E é isso, ó. É o corredor que eu mostrei pra vocês verem a entrada. Pode vir, ah. Só pra vocês verem o trajeto, né? Como é que é. Só reforçando. A nossa cliente tá pedindo 260 mil nessa casa, né? Fica localizada aqui na cidade de Luanda, no Jardim Florença. Quem quiser vir aqui pra ver, ou manda mensagem pra mim, ou pode mandar mensagem pra ela mesmo. Mas é na última rua do Jardim Florença mesmo, tá? É, eu vou deixar também aqui do lado a planta da casa pra vocês terem uma noção certinha das divisões dela, tá? Porque pelo vídeo aqui eu compreendo que não dá pra entender muito os ambientes, né? Vocês veem eu entrando aqui na sala cozinha e no pará social, mas vocês não tem noção da forma da casa. Então aqui na lateral eu tô mostrando pra vocês a planta da casa, né? Que aí vocês conseguem ver certinho como que é as repartições. Eu queria pedir também pra quem assistiu o vídeo, quem puder curtir e comentar. Pelo menos curtir, que assim o YouTube divulga mais o canal da Atro e a Atro cresça mais, né? Que essa é a minha intenção. Porque quanto mais a Atro vai crescendo, vai ficando conhecida, mais projeto eu pego, mais diário de obras eu consigo fazer. E a gente consegue demonstrar nosso trabalho, né? Até o próximo diário de obra, gente. Eu só vou voltar aqui, só pra vocês verem a cor do piso, né? Eu acho que a gente filmando ali não focou tanto na parte do piso. Só pra vocês verem a cor dele. Ó. No caso aqui, ele é tudo a mesma cor, tá? A única diferença aqui no chão é acetinado e na parede é o pulido. Vocês estão vendo que na parede ele tem brilho, né? Essa é a única diferença. Mas no geral, a casa toda é com o mesmo piso. Eu vou pegar aqui também mais alguns ângulos da fachada pra vocês verem, né? Ela certinha, ó. Essa casa aqui, ela tem, se eu não me engano, tem quatro diários de obras que são durante a execução dela também, se vocês quiserem ver. Eu só não fiz um diário de obra bem focado mesmo, porque eu tinha mais duas casas do mesmo tamanho, né? Sendo executado. Eu já tinha começado a fazer o diário de obra mais focado nessas duas casas. É isso aí, gente. Até o próximo diário de obra. Eu voltei aqui na fachada, só pra vocês darem uma olhadinha melhor nela, né? Pra vocês verem como que ela ficou. Aqui no caso é outro terreno, né? Mas aqui é só pra vocês terem uma noção como que ela ficou com acabamento bom, né? Essa parte aqui de cima e tudo mais. O fundo ali eu não vou mostrar, porque vocês já viram no vídeo ali, né? Vocês vão ver certinho. Mas aqui é só pra vocês terem uma noção da volumetria da fachada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho